Em uma decisão unânime, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que os mesários podem reter os celulares de eleitores para evitar seu uso nas cabines de votação. Essa decisão, como os ministros bem destacaram, ela já tem uma previsão legal na lei das eleições, que é a lei 9.504, no artigo 91A. Só que nas eleições anteriores houve uma flexibilização quanto a isso. O eleitor poderia se dirigir até a cabine portando o celular desligado ou dentro do bolso. Só que isso se tornou um pouco ineficaz, porque mesmo assim o eleitor estava se dirigindo, mas estava descumprindo a legislação. Nas redes sociais a regra repercutiu e nós fomos até as ruas de Teresina saber o que acha a população. Para dentro da urna não precisa não, para a sessão mesmo não. Acho que não é necessário. Não gostei muito não, né? Eu acho que não tem nada a ver, né? O voto é da gente e a gente dá e mostra para quem quiser. O TSE entendeu por ser mais rígido nessas eleições com o intuito de proteger o eleitor, proteger o voto, que ele é sigiloso, que é previsto constitucionalmente, evitar também ameaças e coação ao eleitor para que ele comprove que votou em determinado candidato e também com o fito de coibir as pessoas de fazerem montagens para alegar que as urnas estão com defeitos. Essa decisão surge para reforçar uma regra que já havia sido aplicada nas eleições de 2018. Outro ponto importante é que o seu descumprimento pode ser considerado crime e o eleitor pode responder por violação da cabine de votação. O eleitor, quando ele for votar, ele vai ser indagado pelo mesário se ele vai estar portando algum tipo de aparelho e o mesário vai adverti-lo sobre essa proibição. Vai ter também cartazes aficionados nas sessões. E caso o eleitor burle essa legislação e utilize o celular na cabine, o mesário está autorizado a imediatamente notificar o juiz da zona eleitoral e o juiz da zona eleitoral, por sua vez, vai, caso entenda necessário, vai acionar a polícia militar e esse eleitor pode ser conduzido para ir responder por um crime eleitoral, pelo cometimento de um ilícito eleitoral. E aí vai ter as penas cabíveis, caso ele descumpra. Então, eu deixo o alerta aqui aos eleitores que evitem tentar burlar essa legislação, tentar utilizar o celular na cabine de votação para que não sofra nenhuma penalidade.